Então vamos lá, aqui eu vou mandar pra vocês a pasta de scripts e CSS Copia essas duas pastas e substitui pelas duas pastas que estão no projeto na raiz Não tem nada a ver com o sistema aqui dentro, tá? É aqui na raiz, tem uma pasta CSS e uma JavaScript Pode apagar elas e colocar aquelas duas que nós temos lá E aqui embaixo vai ser necessário vocês adicionarem os scripts que estão nessa índex Tá vendo? Eu coloquei eles aqui, logo no final, pra que possa funcionar E aqui em cima, ele tinha, vou até dar um CTRL Z só pra vocês poderem ver Tinha um bootstrap e tinha esse link com essa folha de estilo do sistema Exclui tanto o bootstrap quanto esse link, tá? E adicione aqui, ó, essas outras folhas de estilos que vão estar também aqui nessa índex E que vão estar agora na minha índex principal São essas que estão aqui embaixo Aí, perfeito, ele já vai funcionar conforme o esperado aqui, ó Dá um CTRL F5 pra sair todo e qualquer cache que tiver aí Aqui ele vai mostrar o nome da sede Aqui ele vai mostrar eventos, né? Caso tenha aí, nós vamos poder participar Descer aqui pra condição dos eventos E aqui as congregações, que também nós vamos ter que buscar as informações Aqui você pode linkar, né? Com o Facebook, Instagram e outras condições também que tem aí Que você julgue necessário, ok? Vamos começar a mexer, então, nessa estrutura da página, né? Por enquanto, o título recebe o nome do Igreja Sistema Que é o que tá lá, Igreja Pentecostal Então, esse nome Igreja Sistema que tá aqui nesse eco Vai servir também pra que eu possa colocar ali, ó No nome daquela sede Então, eu venho aqui, ó Em vez de ser isso aqui Eu coloco essa informação Então, quando eu atualizar Ele já tem o nome aqui, ó Igreja Pentecostal Beleza Tá? Fica sendo o nome da sede aí Que é o interessante mesmo, né? O que nós esperamos ali que aconteça Home e eventos eu não mexo Agora, as congregações Cada uma dessas LIs que estão aqui Vou deixar uma só no caso Vão ter que receber aquelas informações, né? Das congregações que existem aí dentro Então, primeiro é sempre a sede Depois vem as demais Onde eu tenho isso? Aqui nesse bloco que eu colei Eu tenho isso, ó Tá vendo? Então, eu preciso de abrir essa carry Eu preciso de fazer essa estrutura aqui Pra que ele possa pegar essas informações pra mim E aqui dentro nós vamos ter que começar um for também, né? Eu vou ter else até aqui não Mas deixa eu primeiro pegar essa estrutura Colocar ela aqui dentro Pronto Aí aqui Se o total de registro for igual a 1 Ele só vai mostrar uma igreja Então, não vai ser isso aqui, ó Mas aí não precisa disso aqui agora, não? Precisa disso aqui, não Pronto Aí ele vai começar um for aqui dentro mesmo Vamos lá Esse for Ele vai trazer Só informação de nome Porque eu não preciso de nenhuma outra coisa ali E aí nós vamos aplicar ele Então, aqui, ó Ele faz a abertura Aqui eu abro um bloco PHP e fecho Prontinho Aí o nome vem aqui, ó Econome Econome Vamos ver se primeiro aqui já dá certo E nós já temos o nome das congregações, tá vendo? Então, vem aqui a Pentecostal Que é a sede, né? Vem Serra Verde e Santa Mônica Então, aqui ele vai conseguir Inserir, não Ele vai conseguir acessar essas congregações Mas Eu também tenho que ver Qual foi o código Que eu utilizei Pra poder entrar lá Então, quando eu tenho o link Percebam que Eu coloco aqui, ó Igreja E dou Um acesso ao URL Ah, então também tem que buscar essa URL aqui em cima Não tem problema nenhum Nós vamos fazer isso Então, aqui no href dele Vamos colocar aqui, ó Igreja E aí vem a URL Então, aqui, então Além de ter o nome Eu busco a URL Prontinho Deixa eu ver se vai funcionar mesmo Ó Tá aí, ó Serra Verde Tá aí, ó Então, beleza É um link que nós temos que colocar Pros filtros que nós já tínhamos antes Aí depois vem essa questão do Facebook aqui, ó Ah, ele tá usando esses ícones Do Bootstrap Por isso essa quantidade aqui de elementos, tá É Esse primeiro É o Facebook E esse é Deve ser o do Facebook e Instagram Então, aqui nós temos que recuperar Dessa sede Qual é o Facebook e qual é o Instagram Na próxima aula eu faço isso Pra poder inserir aqui dentro Então, aqui nós temos que ver Então, aqui nós temos que ver